Olá a todos do canal Hot Notícias Já chega e deixa o seu like E também se inscreve no canal Clica aí nesse botãozinho vermelho Porque aqui separamos apenas as Hot Notícias Galera, já comentem aqui O que vocês acham de Kaique Aguiar E Fernanda Lacerda, hein? Pensa aí, vai Vocês tipam esse casal? Sim? Não? Comenta aqui Deixa a sua opinião E vamos de vídeo Pessoal, é o seguinte, todos sabemos que Kaique Aguiar Batalhou muito pela mendigata, né? A super top mendigata dentro da fazenda Ele insistiu até que Conseguiu arrancar o primeiro beijo dela Depois começaram a ficar, meio que namorar Essa nomenclatura é meio Complicada de dizer, né? Porque É namoro, é ficam, enfim, né? Vocês acham o quê? Na minha opinião estão namorando, ok? Então galera, o que aconteceu foi que Depois eles acabaram tendo aquela treta com a Nádia E os dois acabaram ficando muito mal Pelo público aqui fora, né? Kaique Aguiar, inclusive, saiu com uma rejeição Bem grande, né? Acabou ficando em terceiro lugar Com uma rejeição muito alta, ok? Mas aqui fora é outra história, né? E eles dois vêm engatando esse relacionamento Em uma live foi comentado sobre Casamento, ciúmes Inclusive da Fernanda Lacerda Então vamos falar aqui Cada um, assunto, cada um pouquinho de cada um, né? Enfim, o que acontece é o seguinte, galera O Kaique Aguiar deixou ali, claro, que ela é muito ciumenta Logo quem? A mãe de gata Cheia de ciúmes do Kaique Aguiar Dizendo que, inclusive, ela vasculhou todo o Instagram dele Foto por foto Viu todos os comentários, né? Inclusive lá na live Uma mulher pediu pra que ele dançasse E ele disse que era melhor não dançar Que poderia perder muitos pontos com ela E depois poderia ser difícil recuperar, né? Depois de muitos insistentes Ele acabou dançando Mas deu a entender que quem manda na relação É ela, né? E em relação a casamento Ele diz o seguinte Foi questionado sobre casamento E ele falou que Deixa ver o que ela acha, né? Ele acabou desconversando Não quis entrar muito no assunto Deixou no ar Se realmente ele vai querer algo mais sério ainda Do que já está tendo Uma vez que eles estão aí No mínimo, no mínimo Ficando sério, né? Pra dizer que estão namorando Em outras palavras O Kaique quis dizer Que a Fernanda é muito sumenta Eu lembro também Que em certo momento Uma seguidora pediu pra ele dançar Sem um roupão, né? Ele disse que não De forma nenhuma, né? Dando a entender aí Que realmente A Fernanda ficaria bastante magoada Bastante triste Se ele fizesse isso, né? Então Deixando claro Que ela sim É bastante ciumenta Ela é gata Ela é linda Mas é uma mulher Muito ciumenta Foi o que Kaique Disse aí no vídeo Claro, ele falou Bem brincando Não fez uma coisa assim Muito séria Mas deixou claro Essa informação E vocês O que acham desse casal, hein? Acha que eles vão dar certo Aqui fora? Acha que é coisa rápida? Comente aqui Eu vou dar a minha opinião Eu acho que Quem procura Acha, galera A gente não deve Ficar vasculhando Muito telefone De namorado De marido Porque muitas vezes É uma coisa muito pequena Mais na nossa cabeça Uma pessoa De repente Mais ciumenta Acaba dando uma proporção Muito grande E muitas vezes Gera muitas brigas E quantos términos De relacionamento Vocês conhecem Por conta de rede social Comenta aqui, vai Namoros Casamentos Que terminaram Por causa de rede social Eu conheço um montão Tá certo, galera? Então comenta aqui embaixo Se vocês conhecem Algum caso Deixe seu like no vídeo Se inscreve no canal Notícia dos famosos Pós-fazenda Aqui em primeira mão No canal Hot notícias